Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Páscoa 2021 aqui no Mundo Doce da Mário. Hoje eu trouxe para vocês um bolo lindo, bem chocolatudo, super simples de fazer e que você pode fazer para poder vender na sua Páscoa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos utilizar uma placa de textura. Essa placa de textura vem grande assim, mais ou menos do tamanho dessa embalagem e aí eu corto do tamanho que eu quero. Eu coloquei um papel manteiga na parte de baixo para a gente poder reaproveitar o chocolate que vai ultrapassar aí a nossa placa. E o que eu tenho aí é cobertura fracionada meio amargo, mas você pode utilizar cobertura branca ou cobertura ao leite. E também é blend. Blend nada mais é que a mistura do chocolate meio amargo com o chocolate ao leite, tá bom? Então a gente vai espalhar uma camada não muito fina, tá? Porque se ficar muito fina nossa plaquinha pode quebrar. Você vai espalhar uma camada de cobertura fracionada derretida, que eu derreti no micro-ondas, tá? De 30 em 30 segundos. Se você não tiver micro-ondas pode derreter em banho-maria. Vai espalhar aí com uma colher ou com uma espátula a sua cobertura e vai esperar secar. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Não se esqueça que aqui no box de informações tem um link para você comprar o nosso curso online. Tem também o telefone para você poder comprar o nosso curso presencial, tá bom? E não se esqueça de assistir os outros vídeos de pasta que tem aqui no canal, que tá muito legal. Eu trouxe bastante coisa bacana para vocês, tá bom? Depois eu vim com uma espátula. Primeiro eu vou com a colher e depois eu vim com uma espátula alisando. Você não precisa se preocupar com o chocolate que ultrapassa, porque depois a gente faz isso aí que vocês estão vendo. A gente vem com uma faquinha e vai retirando essas rebarbas. Bom, o que vocês precisam saber aí que é muito importante é que o chocolate não pode endurecer completamente. Porque se ele endurecer muito, você não vai conseguir colocar essa placa em volta do bolo, porque ela vai quebrar. E se tiver muito mole, o chocolate pode escorrer. Então você vai esperar o chocolate ele dar uma leve endurecida. Ele precisa estar macio ainda, mas não pode sujar o seu dedo. Cuidado para não deixar a placa muito fina, porque se estiver muito fina ela rasga. Olha como tá brilhosa ainda, porque o chocolate ainda tá um pouquinho mole, tá? Então, depois que a gente tirou a rebarba, a gente vem com uma faquinha, né? Levanta, retira a nossa placa de textura aí do papel manteiga. Todo esse chocolate que ficou no papel manteiga pode ser retirado e derretido novamente para ser reaproveitado. E agora a gente vai colocar a nossa placa de textura no bolo. Não precisa passar nada no bolo, porque o próprio recheio do bolo já vai fazer grudar. Falando no nosso bolho, é um bolo de 15 cm de diâmetro por 11 de altura. Massa de chocolate a manteiga da Mari e recheio de chocolate e doce de leite. Tem aqui no canal, tá? Duas camadas de chocolate e uma camada de doce de leite. Então, depois que eu coloquei a minha placa de textura em volta do meu bolo, eu vou amarrar com uma fitinha e vou levar para a geladeira, até eu perceber que o meu chocolate secou. A placa começa a ficar meio acinzentada, tá? A gente percebe que o nosso chocolate já secou. Deixa secar bem, que é para manter o brilho do chocolate. Mas não deixem ficar gelado, tá? Não é para o chocolate ficar gelado. Como eu já disse para vocês, se ficar gelado, depois ele vai suar. A gente não quer que fique suado. A gente quer apenas que endureça. Então, é cerca de uns 5, 7 minutos dessa placa do bolo na geladeira para poder secar esse chocolate. E sai bem facinho, tá vendo? Quando já está completamente seco, sai bem facinho a nossa placa. Então, é isso. Já fiz essa parte, né? Retirei com bastante facilidade. Quero lembrar vocês também que aqui embaixo no box de informações tem o link para comprar a máquina de cartão, tá? Com R$50,00 de desconto. Quando você clica no link para adquirir a máquina de cartão, lá você tem acesso, tá bom? A juros, para cada compra, tudo direitinho e certinho. Então, dá uma olhadinha, uma pesquisada. Mas, eu indico a máquina de cartão do Mercado Pavo, que é a que eu uso já há alguns anos. Bom, para dar uma enfeitadinha no nosso bolo, eu coloquei essa fita de sete vermelha, que vocês vão ver que depois vai combinar bastante com a decoração geral do bolo, tá? Fiz um laço bem bonito. Você pode usar um laço pronto também, se você quiser. E pronto. Agora, a gente vai começar a decoração na parte de cima do bolo. O que eu tenho aí é uma ganache. E aí, você vai usar para fazer esse tipo de ganache, eu utilizo o chocolate nobre, meio amargo. Eu coloquei 80 gramas de chocolate e 40 gramas de creme de leite. Olha o brilho dessa ganache. Eu vou passar nessa parte de cima do meu bolo, para dar um acabamento, né? E para deixar ainda mais gostoso. Então, eu espalho com a colher, com bastante cuidadinho, para deixar o nosso bolo ainda mais bonito e mais delicioso. Se você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, passar na nossa página do Face, que é Mundo Doce da Mari, e no nosso Instagram também, que é Mundo Doce da Mari. Se você quiser, no lugar dessa ganache, você pode colocar também um chantilly. Mas, do jeitinho que eu estou fazendo, é uma ótima opção para ficar um bolo bem chocolatudo. E é uma boa opção também, caso o seu cliente não goste de chantilly, tá? Está aí uma decoração rápida, simples. Vocês vão ver que não foi usado bailarina em nenhum momento. Então, para quem está iniciando, não tem todos os materiais, é um bolo muito simples de fazer, porque você não precisa nem de bailarina. Rapidinho ficou pronto. E essa placa de textura, que a gente utilizou lá no início, depois que você utiliza, você lava, seca e guarda, e pode utilizar quantas vezes forem necessárias, tá? Eu coloquei aí uns morangos grandes, bonitos, bem vermelhos, mas você pode decorar ele só com brigadeiro, ou com alguma outra coisa que você queira, tá? Se quiser, colocar na parte de cima do bolo umas rositas em chantilly também, um chantilly de chocolate, fica bem legal. Eu tenho aí uns brigadeiros, eu não pesei, não sei quanto pesou, mas deve estar com uma média de uns 15 gramas cada brigadeiro, e um chocolate nobre aí, como granulado, tá? Um granulado mais nobre, e ele tá assim mais clarinho, porque tava na geladeira, tá? E aí eu vou enfeitando, você poderia colocar também, você pode colocar também um morango e um brigadeiro, ou fazer como eu fiz aí, intercalando as camadas. Vou colocar mais morango no centro, tem mais uns pedacinhos de morango, pra trazer um pouco mais do vermelho, né? Pro nosso bolo. E vou colocar um brigadeirão desse aí no centro, pra deixar esse bolo bem chocolatudo, e bem delicioso. É o tipo de coisa tão bem, que você olha e você sente vontade de comer, eu acho isso muito importante. E esse é o resultado final do bolo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, mundo doce da Mari também. Um beijão pra todos, e até um próximo vídeo. Tchau!